Eu não vou falar mais nada tá, só escuta vai Chama, chama, bou Arroba seu açougue oficial, segue não, segue não bebê Vai dizer que ela voltou, tá online na parada Ficou solteirinha, tá descontrolada Quem pediu que chore, e ela voltou pro jogo Chama no contatinho, dois de cinco pega fogo É, o sangue tá cantando, meu filha, presta atenção É, a Dani tá cantando e ela desce como deu Isso é como não, isso é como não Isso é como não, isso é como não Isso é como não É, o sangue tá cantando, meu filha, presta atenção É, a Dani tá cantando, meu filha, desce no chão Isso é como não 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 Alô Civic, cabuloso, Fiesta na graxa Hora de recorrer Vai, Ligo Noshi Alô, Alcides, 2J, 1V em traçamento Múltiplo 24 horas Hora pra beat, o abismo, estourou tudo vai Alisão que ela voltou Tá online na parada Ficou solteirinha Tá desgovernada Quem perdeu, quem chora E ela voltou pro jogo Chama no contatinho, dois de cinco pega fogo É, o sangue tá cantando, meu filha, presta atenção É, a Dani tá cantando e ela desce no chão É, o sangue tá cantando, meu filha, presta atenção É, a Dani tá cantando, meu filha, desce no chão Isso é como não Isso é como não Isso é como não Isso é como não É gostosinho Isso é como não Vai desce no chão Isso é como não Isso é essa, vai Tá passando gostosinho, bebe Cistou VIP E M Griggs Chorou tudo, mamãe E aí É isso é somente Tchau, tchau.